Um projeto piloto criado entre a Prefeitura de Bauru e as cooperativas de reciclagem vai ampliar o horário de funcionamento dos ecopontos. A ideia é passar para os cooperados a gestão desses locais. Se funcionar, a medida deve virar projeto de lei e ser encaminhada à Câmara para votação. Basta um feriado e essa cena se repete. Muito lixo domiciliar e até uma TV, descartados irregularmente, em frente ao ecoponto. A alguns poucos metros, uma placa enorme informa o horário de funcionamento e o que pode e o que não pode ser descartado aqui. Quem soube esperar conseguiu, tranquilamente, se desfazer daquilo que não serve mais. Agora, a Prefeitura de Bauru e as cooperativas de materiais recicláveis vão tentar, a partir de um projeto piloto, que vai durar 30 dias, criar um caminho para que essas cenas não se repitam mais. O secretário do Meio Ambiente explica que a ideia é permitir que os cooperados assumam os ecopontos. A medida pode ser boa. Hoje nós trabalhamos 8 horas por dia. Com a cooperativa, vai trabalhar 12 horas por dia, de segunda a segunda. Ou seja, a previsão de fechar vai ser só Natal e Ano Novo mesmo. O resto dos dias todos vão estar abertos. Bom para a Prefeitura, bom para as cooperativas? Bom para a Prefeitura, bom para a população e para a cooperativa também, porque com certeza nós vamos ter que fazer um repasse, mesmo que pequeno, para manter a cooperativa nesse ponto. Então, também ajuda na questão social. Enquanto a iniciativa estiver em fase de testes, os funcionários municipais vão auxiliar os cooperados a entender a rotina dos ecopontos. Em um deles, na região sudeste da cidade, cada morador que vem até aqui para fazer o descarte, responde a um questionário simples. Informa de onde é, o que costuma descartar e quantas vezes vem. As cooperativas fazem uma pré-seleção do que pode ser reaproveitado. Os recicláveis são separados e colocados nessas sacolas grandonas. Depois, seguem para os barracões, para uma nova e definitiva separação. As responsáveis por duas das três cooperativas entendem que esse é um formato que pode dar certo. Eu acredito que nós vamos ter uma demanda muito maior de procura aí, para o ingresso na cooperativa, por conta que nós estamos numa perspectiva aí, uma expectativa, depois de um ano de trabalho, que é mais ou menos um cronograma que a gente fez. Há um aumento de 30% no material, tá? Material que eu digo, material de qualidade, não aquele material que já vem misturado com orgânica. Que é material realmente pré-segregado, pré-separado, já para ir para a linha de produção final e separar cada um na sua nomenclatura. Até então nós estávamos meio arredio, agora nós entramos. Vocês entenderam que pode ser bom? Pode ser bom, pode ser ótimo. E o que você acha que pode melhorar? Melhorar em todos os aspectos, né? Material, tudo. Uma conta feita pela Secretaria do Meio Ambiente apontou que o município gasta por ano, com sete ecopontos, 270 mil reais. E aí já estão inclusos os direitos trabalhistas de todos os servidores lotados nesses lugares. Com as cooperativas assumindo esse serviço, esse custo cairia para 120 mil por ano. Esse valor teria que ser repassado pelo município às cooperativas, para que a prefeitura continue arcando com as responsabilidades que são dela. Como, por exemplo, o descarte e destinação do entulho, que nada mais é do que os restos de construções. Se ao final do projeto piloto, município e cooperativas entenderem que esse é verdadeiramente o caminho, um projeto de lei terá que ser elaborado pelo Executivo e enviado à Câmara Municipal. A partir daí, os vereadores vão ter a possibilidade de discutir se a medida pode ser definitivamente implantada em Bauru. Outro ponto positivo é que os servidores públicos, hoje lotados nos sete ecopontos, seriam remanejados e trabalhariam em outras áreas da Secretaria do Meio Ambiente. O horário de funcionamento mais extenso e mais flexível também poderia ser uma ótima opção para quem precisa. Aposentado, o seu minoro costuma vir ao ecoponto para fazer descarte sempre que necessário. Quando vê sujeira do lado de fora, se sente incomodado. A gente vê reportagem direta que em final de semana o pessoal chega e larga no portão e vai embora. Isso acho que acaba, resolve esse problema. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa.